O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Cícero, boa tarde. Boa tarde, Cláudia, a você e a todos que estão nos assistindo. É um prazer a gente ter a oportunidade de conversarmos sobre a cidade e sobre o que você quiser. Vamos começar falando sobre São João. João Pessoa já está em clima de São João, o festival de quadrilha já está rolando, né? Como é que vai ser essa programação aqui? Nossa programação de São João é sempre dentro daquela consciência que há algum tempo atrás se dizia que João Pessoa não tinha São João. Agora nós temos com a proposta não só de retomar e preservar a cultura das quadrilhas juninas, né? No primeiro ano fizemos apenas um concurso com as quadrilhas da cidade de João Pessoa. Esse ano começamos no Busta Mandaré desde segunda-feira, onde está sendo realizado o concurso de quadrilha junina de João Pessoa e em seguida a estadual. Um evento belíssimo, quem já teve a oportunidade de se deslocar até o Busta Mandaré à noite, está vendo a quantidade de pessoas locais e pessoas também turistas que estão na nossa cidade. O nosso São João vai ser na Lagoa, né? Temos presença entre outros de Elba Ramalho e outros também bandas e cantores nordestinos e que sem dúvida nenhuma vai abrilhantar a festa, principalmente que a gente tenha consciência do crescimento do São João em todo o estado da Paraíba. Campina Grande, Santa Luzia, Bananeira, Pátio, enfim, são muitos municípios que cresceram muito nessa questão. Então, o nosso São João é para aqueles que não puderam sair por trabalho ou por outros motivos e ter também a oportunidade de garantir a preservação dessa cultura que é tão enraizada em todos nós nordestinos. Tchau, tchau.